Essa parte, porque na verdade, aquilo que eu tinha falado sobre a fraqueza, todos nós somos fracos em diversos aspectos, a gente gosta de parecer forte, a gente gosta de ser forte, porque a gente pensa que se a gente é forte, a gente não é ferido, mas o escritor quando ele escreve algo, quando ele passa algo, ele normalmente deixa uma parte dele ser vulnerável, e por isso, por essas coisas que eu aprendi, que ser escritor, ser um criador faz com que a gente fique fraco, então uma das coisas que eu ia falar para vocês é sejam fortes enfrentando seus medos, não sejam fortes por conta de outros, eu sei que vocês tem famílias, tem filhos, tem irmãos, tem primos, mas se não tem, vai ter um dia, eu dei aula na Red Bull, então é isso, pessoal, dá atenção, mas na verdade, somente uma, a gente não pode calcar os nossos sonhos em cima das pessoas que nós amamos, sejam pais, filhos ou qualquer outra coisa, vocês tem que fazer seus sonhos valerem por conta de vocês, não por conta de outros, eu conheço pessoas que deixaram seus sonhos, deixaram pessoas que amam por conta do sonho de outros, e isso não deve ser feito, vocês, se tem um sonho, eu não falo nem na questão de criação, mas na questão de produção, de fazer algo, você tem que criar esse sonho e manter esse sonho da melhor maneira possível, porque ninguém vai proteger os seus sonhos, mas se você puder proteger o sonho de alguém, beleza, mas não fixem seus sonhos neles, ok? Fixem seus sonhos em vocês mesmos, sejam fortes porque estão enfrentando seus sonhos neles, não por conta do que os outros podem pensar, ok?